Oi, pessoal! Olha aqui eu de novo com vocês, o professor Valber Ribeiro, do curso de modelo e manequim da nossa Secretaria de Cultura da cidade de São João de Miriti, aqui diretamente do Centro Cultural, dando continuidade às nossas aulas do curso. Então, voltando lá nos desfiles, voltando lá na prova de roupas, todo modelo e manequim já sabe ir em neutros, né? Agora, o que nós temos que ter? Todo modelo e manequim tem que ter em sua bagagem. Primeiro, nós vamos trocar de roupas várias vezes, vamos provar, trocar acessórios. Então, todo modelo e manequim tem que ter seu produto, seu material próprio. Por exemplo, suas peças íntimas. Jamais um modelo ou manequim vai fazer um desfile, uma sessão de fotos, uma prova de roupas com as calças, né? Calças íntimas, cuecas íntimas, listradas, estampadas, não podem. Sutiãs com laços, com fitas, não podem, galera. Então, peças íntimas, neutras. Todos os modelos e manequim tem que ter sua parte de baixo, por exemplo, as cuecas e as calcinhas, cor da pele, ou branca ou preta, tradicionais, nada cavado, nada exagerado. Sutiãs, cor da pele com alça removível, para se tornar um bojo, tá ok? Porque é deselegante, né? Nós vamos fazer uma sessão de fotos, está lá a marquinha da Pantera, nos suitiãs, nas calcinhas, as peças íntimas de rapazes, Flamengo, estampas de Papai Eu Quero, essas coisas, não podem. Então, gente, é importante saber. Todo modelo e manequim, cuidado com as peças íntimas quando formos provarmos peças, fazermos troca de roupas e participarmos do desfile. Olhem as dicas, anotem tudo, sim. É bom o modelo e manequim levar o seu papelzinho, sua caneta, para anotarem tudo. Acesse nossa página Cultura Mais. Olhe os links, acessem. Cultura em Movimento, vem com a gente!